Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Hoje estamos de volta aqui em Subway Surfers Tag Vocês pediram muito pra eu continuar aqui com essa série, então nós vamos continuar Só deixa eu ir aqui em melhorias, porque eu consegui algumas moedas aqui, já dá pra desbloquear muita coisa Eu quero aumento de velocidade, porque eu tô precisando Eu quero também aumento na bateria de energia aqui, né? Porque, tipo, a gente vai ter mais energia no nosso overboard Disparo especial, beleza, duração do esbarrão Eu vou aumentar só pra não deixar ele baixo, porque eu nem esbarro muito Mais ou menos Tá, então vou aumentar também a bateria mais uma vez E a recarga, velocidade da recarga, eu acho que é isso, né? Não posso mais aumentar nada, pelo menos não por enquanto, então só bora Ah, outra coisa que eu vou fazer agora é já ir direto na minha nova arena Porque eu desbloqueei aqui o parque no último gameplay O meu recorde no pátio de trens é de 46.014 E agora eu vou direto para o parque pela primeira vez Só bora nesse novo parque, vamos nessa, vamos nessa que eu já quero testar O cachorrão tá correndo atrás da gente Mapa novo É, eu não tô muito familiarizado, quer dizer, eu não tô nada familiarizado com ele Porque ele é novo, né? Obviamente Mas eu acho que dá pra gente manter mais ou menos o que a gente tá fazendo no outro Se ligar nesses Nossa, eu peguei um super combo ali, vocês viram? Ah, entendi, agora é nas cirquinhas aqui, ó Tá ok Ah, e a bola é o nosso target máximo Sabe no outro mapa que o target máximo era esses daqui? Igualzinho esse tipo de garrafa, cilindro, sei lá que doideira é essa daqui Que é onde eu pego as baterias Nesse mapa aqui, a bola faz esse papel também desse cilindro grande Chegou o guarda Peraí, não vou dar bobeira pra ele logo no começo Tem um lugar no mapa que eu ainda nem fui Eu vou vir pra cá Ih, tem o dog ali, ó Vocês viram? Tem o cachorro Cara, dá pra deslizar em cima Nossa senhora Dá pra deslizar em cima Da parte ali dos balancinhos Peguei mais uma bateria O guarda tá muito perto Eu queria pegar essas duas baterias aqui Vamos ver se vai dar bom antes do guarda chegar Aí, pronto Tô deslizando ali em cima daquela gradezinha E essa... Nossa, o lugar de deslizar daqui é muito maior Tipo, tem hora que eu tô deslizando que eu nem percebo Eu só vejo que eu tô deslizando mesmo Porque o Jake não vai pra outro lado, né? Quando você tá deslizando, você tem que manter ali a reta Cara, só porque eu falei que eu não dava esbarrão Esse foi o pior esbarrão que eu dei até agora Sério, ele chegou a ficar travado E aquela melhoria lá que... Ah, eu cheguei a fazer, né? Eu pensei em não fazer, mas eu cheguei a fazer Aquela melhoria é justamente pra diminuir o tempo Que eu fico atordoado depois do esbarrão Acho que é uma boa melhoria pra eu fazer depois, né? Vou coletar essa bateria aqui também É que, tipo, nesse mapa novo aqui Ele já é um pouco mais difícil Então já tem itens que me deixam atordoado por mais tempo Naquele primeiro mapa do Pátio dos Trens É muito suave de jogar Ele é bem divertido Ele é bem grande também Tipo, bem espaçoso E não tem tanto lugar pra esbarrar Nesse daqui tem muito mais Bom, já vai dar final de game, né? Eu precisava pegar mais uma bateria Bom, o guarda não me pegou Vai ser por falta de bateria mesmo Beleza! Vamos ver o que deu de bom aqui Tô de boa na lagoa Em cima do meu overboard gigante 11 mil Acho que tá bom, ó Peguei medalha já de bronze Eu acho que é isso, né? Mais moedas disponíveis Beleza! Consegui aqui Marque 2.500 pontos E colete 25 moedas Foi quase Ó, com 24 mil pontos Eu libero o próximo mapa Que é o Docas Bora jogar de novo Eu senti que esse mapa aqui Ele é mais difícil de coletar moeda Eu não sei Eu senti ele mais Tipo, mais fraco em recompensa Mas é bem da hora E também é a primeira vez Que eu tô jogando nele, né? No pátio dos trens Eu já joguei bem mais tempo E aí fica mais fácil Porque começa a, tipo Car mais na mão, assim, sabe? Você começa a se perder menos no mapa Vou pegar agora o Yo-Yo Já peguei Tô acertando aqui O guarda com o Yo-Yo também O power-up do Yo-Yo é muito bom É muito apelão também E ainda no final Quando ele vai acabar Vocês viram? Ele lança três Yo-Yo ao mesmo tempo Se você estiver perto do guarda Tipo, ele dá nocaute Já vou pra esse lado aqui Já vi que tem mais uma plaquinha Vocês tão vendo Como ele tem, tipo Menos coisa pra interagir Eu acho que ele tem menos coisas Pra, tipo, ficar acertando E ganhar a recompensa Talvez seja impressão minha Sai, guarda Não, 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 não Pega a mão, não Pega a mão Pulei pra cá Tentar subir aqui Próxima recompensa Uma medalha de prata Ai, tem duas Tem duas baterias pra cá Tá, beleza Uma eu já coletei Tem mais uma aqui embaixo Não, Jake Não, Jake Não, Jake O guarda vai te pegar Nossa Foi muito perto Peguei mais uma bateria Eu acho que ele tá longe Vai dar pra pegar essa daqui Peguei também Cara, cadê as baterias? Eu libero o próximo mapa Com 24 Eu tô com 12 Só preciso do dobro Só isso E vai vendo Minha bateria já vai acabar Cadê as baterias desse mapa, cara? Tô precisando muito Aqui, pintou uma Beleza Ali pintou outra Ai, ele vai me pegar Ih, bugou de vez Ah, saiu, 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 saiu Nossa, aquela parte ali Que é um círculo Ele fica rodando, rodando, rodando E não sai nunca mais Pronto Peguei aqui Mais duas baterias Ai, eu vou tentar arriscar Ah, não O cara não vai me pegar Ai, eu enrosquei ali na escada Eu ia pegar os 24 mil pontos Eu já tava com 19 Não acredito Eu enrosquei ali na escada Ó, 20.560 Novo recorde pra esse mapa Ah, não Agora eu vou em busca dos 24 mil pontos Eu consigo Com certeza eu consigo Já foi por muito pouco Bora Já vou começar aqui nessa grade Mandei ali naquela bola Aquela bola é meio inútil, né? Vocês perceberam Não dá pra mandar combo nela Ela não explode, não dá nada Eu acho que tem que ficar só Arremessando ela De um lado pro outro Deixa eu ver se consigo Explodir ela Ah, ela não explode Ela é tipo Meio que nem o guarda Você fica atirando Atirando E só vai marcando o ponto, né? Já vou vir pra cá Agora pelo menos começou Não sei Mas aparentemente Começou mais agitado Aqui essa fase Ó, esses robozinhos Aqui no primeiro mapa Tinha uma missão Que eu tinha que detonar Oito deles Utilizando o spray Porque como o jetpack Caiu a caixa na minha cabeça É isso mesmo? Parece que sim Ah não Ou eu fui esse foguete, né? É Esse foguete agora Ai, o guarda Sai daqui, cara Você já me pegou na outra vez E não foi legal Ó, colete 25 moedas Esse daqui eu quase consegui fazer no primeiro Será que agora eu consigo? Tá faltando Eu já tô com 19 Ah, acho que agora vai dar mal, hein? Aí, completei esse Sai, Jake Sai, Jake Sai, cara Bugou, galera Ele tá preso Aí, saiu Saiu, saiu, saiu Ele ficou só rodando ali Cara, eu peguei um super pulão gigante Vou tentar pegar aquela bateria ali Eu já tô no vermelho Ai, o guarda Nossa O guarda tava em cima da bateria que eu ia pegar Tentar pegar essa daqui, então Ih, eu acho que não vai dar bom nesse daqui, não Aquele lá eu tava com muito mais ponto Antes de acabar a bateria Bom, tô voltando pra aquele mesmo lugar que eu tava E que o guarda não deixou eu pegar a bateria Agora eu consegui pegar Ali tem mais uma Vou tentar pegar Diz que acabe Peguei Eu queria subir aqui Aê, peguei Pelo menos peguei o imã Vai, tô com 13 Será que vai dar bom? Não, naquele outro tava muito mais Nossa, naquele eu tava com muito mais ponto 14 Não tem mais bateria? Ah, tem uma lá embaixo Será que vai dar tempo? Tinha uma ali em cima também Mas tudo bem Tô chegando nessa daqui 6 segundos Vai, 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 vai Peguei Agora subi pra 8 segundos Vai, cara Vai, tem duas aqui Uh, me livrei, hein Vou tentar pegar essa daqui 10 segundos de novo Tô com 16 O cara caiu uma bomba muito forte na minha cabeça 9 segundos Já bati um novo recorde Ah, cara Não, não faz isso Uma bateria ali Vai, vai, vai Peguei, peguei, peguei Mais 6 segundos Tem uma bateria lá do outro lado 18 mil Ah, não deu tempo de chegar nela E aí? 18 mil? 19, eu acho Naquela hora eu consegui 20 Tadadão Vamos ver E agora 19.231 Será que liberou melhoria? De repente se eu conseguir fazer alguma melhoria Eu consigo pegar os 24 Ó, liberou melhoria Vamos ver o que que tem aqui Disparo especial Eu vou aumentar a bateria Galera É o que eu sinto que mais precisa Vou fazer um disparo especial Combo mais longo Opa, isso aqui é interessante, hein Primeira vez Desbloqueou agora Bom, vamos tentar de novo, né Agora vai, hein, galera Deixa eu correr pra esse lado aqui Ó, não tô falando que essa bola é, tipo, muito inútil Agora eu vou deslizando aqui Já vou mandar o especial aqui Deixa eu ver Aí, já dá pra mandar o especial Vai Pronto Vou mandar nesse alvo aqui também Pegar essas moedas daqui Desse lado Já apareceu uma bateria ali E o guarda tá O guarda ele fica perto das baterias, né Ele fica tipo assim O dia que vai passar aqui Já vou ficar aqui esperando Que ele vai vir pra cá Ó lá, eu caí no colo dele de novo Quase, quase Sai daqui É Nem sempre deslizar no corrimão É uma boa coisa Às vezes o deslizar no corrimão Faz você perder a fase completamente Principalmente quando você desliza E cai no colo do guarda Isso não é legal Ó, lá vou eu Ficar preso no... Só, só, só Ele vai pegar, ele vai pegar Pula, Jake Pula disso, cara Pula disso Saiu Uh, saiu Aí, hein Quase que eu fiquei preso pra sempre Agora ele saiu Já vou soltar mais uns aqui E eu acho que agora eu peguei as manhas De sair quando ele entrava, hein Fica usar um pouco de ignorância aqui, né Eu quase quebro o botão Mas pelo menos funciona Eu não vou nem tentar pegar essa bateria agora Ele tá muito perto Já vou lançar o super aqui Peguei essas baterias Já estou deslizando aqui Já vou correr pra pegar aquela outra bateria Não sei onde ele tá Eu acho que ele tá longe Agora eu vou tentar correr pra pegar aquela outra bateria Tá quase acabando aqui Nossa, explodiu tudo ao mesmo tempo Falei pronto Morri Aqui Nossa, tanto de bateria Até a hora que ele desliza sozinho Eu não sei há muito tempo aonde está o guarda Pode ser que seja bom Pode ser que seja ruim Sai, sai, Jake Aí, não falei? Quase travou, hein Aí, mandei em cima dele A hora que eu descobri onde ele tava Ele já tava do meu lado Opa Virou Quase ele me pegou Não quero falar nada não, hein Mas eu acho que agora vai Um 22 Ele tá perto Ele tá perto Eu preciso de bateria Eu preciso de bateria Ele tá muito perto Ele tá muito perto Quase me pegou, cara 23 e um Um tanto 23 e mais um tanto Cadê esse guarda? Ah, conseguimos Conseguimos Agora eu vou pela honra Eu vou jogar até acabar a bateria Cara, ele ficou muito rápido Oh, ele ficou muito rápido do nada Ele ficou nervosinho Só porque eu abri mais um mapa Olé Agora, hein Abri um novo mapa Quer ver? Quer ver? Quer ver? Aê 24,460 Não deu ainda que eu abri o DOCAS Mas eu acho que eu já abri o DOCAS Cadê? Cadê meu novo mapa? Aê Abri o DOCAS Isso aí, galera Que da hora Bom, então Esse foi mais um capítulo Da nossa série Aqui em Subway Surfers Tag E se você tá gostando dessa série Então já deixa o seu like Não esqueça de se inscrever no canal Pra ficar por dentro de todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Porque no próximo vídeo Eu já vou jogar pela primeira vez em DOCAS Um abraço, amigo Peter E tchau